Olá, sou Mari Duarte, sua anfitriã, e você está no canal Contos de Terror. Seja muito bem-vindo. Se você, como eu, gosta de boas histórias sobrenaturais, então prepare-se para sua dose diária de mistérios com relatos e histórias impressionantes. Coisas estranhas aconteciam naquele lugar. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer por contar este relato. Meu nome é Casemiro. Sou vigilante patrimonial e já vi e passei por muitas situações estranhas e perigosas. Pois na minha profissão é comum nos depararmos com cenas inusitadas, principalmente quando trabalhamos à noite. Eu trabalho para uma grande empresa do setor e tenho autorização para andar armado. Até hoje, nunca precisei disparar minha arma. Mas, já precisei botar para correr desocupados, bêbados e até casar de namorados, que muitas vezes entram nos prédios que vigiamos para usar como motel. Mas nenhuma das minhas histórias se compara ao que aconteceu com um amigo meu, que trabalhava na mesma firma. Vou chamá-lo de José. Ele trabalhava na firma há mais tempo do que eu e já ocupava um cargo de destaque. Quando a firma foi contratada para fazer a segurança de uma grande obra no interior de São Paulo, José e mais cinco seguranças foram enviados para fazer a vigilância do local. A obra era a construção de barracões em uma grande fazenda na área rural de um município situado na divisa de São Paulo e Minas Gerais. Nos primeiros três meses, tudo foi tranquilo. Os operários trabalhavam rápidos e logo quase todos os barracões estavam concluídos. A segurança também era tranquila, mesmo quem trabalhava à noite não relatava nada fora do normal, a não ser a presença de um ou outro bicho do mato. Com mais de mil metros de área construída, o galpão se encontrava numa área que separava a fazenda de um antigo cemitério do bairro. E foi aí que coisas estranhas começaram a acontecer. Alguns operários começaram a falar que quando chegavam para trabalhar pela manhã, suas ferramentas estavam fora do lugar onde haviam guardado. Luzes que tinham sido apagadas na hora que os homens iam embora, estavam acesas pela manhã. No começo, o pessoal achou que era alguém que tinha esquecido a ferramenta fora do lugar ou deixado a luz acesa. Como isso foi ficando frequente, alguns operários perguntaram aos vigilantes do turno da noite se eles tinham mexido em algo. Mas eles não tinham mexido. Alguns falaram que poderiam ser crianças ou jovens querendo pregar uma peça, ou mesmo um animal procurando comida. Mas os guardas da noite nunca ouviram nada. Uma certa intriga começou a se formar. Tentando esclarecer as coisas, José, o supervisor dos vigilantes, decidiu que ele mesmo iria fazer o turno da noite junto com o outro guarda. Eles combinaram de fazer a ronda juntos a cada 30 minutos, e não mais em uma hora, como era o costume. Tudo foi tranquilo até dar 1h30 da manhã. Os dois homens estavam na guarita quando viram acender uma luz nos fundos do galpão. O José então pediu para o outro guarda dar a volta por trás do prédio. Dessa forma, ele surpreenderia um intruso, fosse quem fosse. O supervisor então correu para onde havia a luz e o outro vigilante também correu. Assim que chegou no local, José não viu nada. Não demorou muito e o outro segurança também chegou, informando não ter visto nada também. José então pediu para que se fizesse silêncio, para ele ouvir se havia alguma movimentação na mata ao redor. Nada. Então a luz começou a piscar e apagou. Surpresos, os homens acenderam as suas lanternas e sacaram as armas. De repente, uma cadeira próxima voou na direção deles e quase os atingiu. Angustiados, os homens acenderam as luzes do local. Nessa mesma hora, o outro guarda gritou e disse que tinha visto um vulto se escondendo atrás do galpão. José o supervisor então gritou. Seja você quem for, saia de onde estiver ou nós vamos atirar. Então as luzes começaram a piscar e se apagaram novamente. Neste momento, José sentiu um arrepio no corpo e teve a sensação como se algo o atravessasse. Ele ficou enojado e quase vomitou. Foi quando o outro vigilante começou a gritar. Ainda meio enojado, o supervisor ligou sua lanterna e olhou em direção onde estava o guarda. Então ele viu o vulto do que parecia ser um homem muito alto e magro, segurando o outro guarda pelo pescoço. Solte-o ou vou atirar! Gritou José. O vulto se virou e o supervisor então viu que ele não tinha rosto. Era só um crânio e o seu corpo esquelético. Apavorado, José atirou várias vezes, mas aquela monstruosidade apenas ria e desapareceu em uma nuvem de fumaça. Assim que acendeu as luzes, José se deu conta do que havia acontecido. Ao atirar no fantasma, ele na verdade atingiu outro homem, que morreu instantaneamente. Em estado de choque, o supervisor se sentou ao lado do companheiro morto e ficou ali até os operários chegarem. A polícia foi avisada e foi até o local. A conclusão foi de que José havia surtado e atirado contra o seu colega de trabalho. Levado a julgamento, foi considerado mentalmente instável e internado em um hospital psiquiátrico. E foi lá que ele me contou essa história em uma das vezes que fui visitá-lo. Eu perguntei porque ele nunca contou nada para ninguém. E ele respondeu. Eu mesmo quase não acredito nessa história. Só acredito porque ele vem me visitar todas as noites. Sem entender o que ele quis dizer, eu indaguei. Quem vem visitar você? Ele respondeu com firmeza. O homem sem rosto. Nessa hora, eu pensei que ele estava mesmo louco e lamentei por meu amigo. Então o enfermeiro chegou e disse. Seu Casemiro, são quase 19 horas. Está na hora de apagar as luzes. O senhor parecia ir embora. Eu concordei e me levantei. Antes de sair da enfermaria, parei e me verei para ver o meu amigo pela última vez. Então eu notei que ao lado da cama estava parado um vulto que parecia ser um homem magro e alto. Ele se virou para mim e percebi que ele não tinha rosto. Só uma caveira. Saí dali o mais rápido que pude. E nunca mais duvidei do sobrenatural. Boa noite.